E aí, censuradas? Bom, semana passada eu contei pra vocês quais são os melhores países pra LGBTs morarem. Então, nada mais justo do que contar hoje quais são os piores, né? Afinal, ninguém quer ser pego de surpresa e passar perrengue internacional. Então, já deixa o seu like antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber os 4 vídeos que a gente tem por semana. É isso, agora vamos pro vídeo! Pra quem não viu o vídeo passado, eu vou deixar ele aqui no card e também na descrição. E eu vou explicar também agora um pouquinho como funciona a classificação. O Spartacus Gay Travel Index faz uma lista anual que informa a situação atual de 197 países e regiões em relação a lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Dessa forma, a gente pode, antes de viajar, já analisar onde vamos estar mais seguros e onde vamos viver as melhores experiências. Pra isso, eles consideram 14 critérios divididos em 3 categorias. Isso inclui as leis de cada país que protegem os LGBTs, a questão do casamento homossexual, das paradas de LGBT, dos casos de violência, enfim, dentre outros vários fatores. Na lista desse ano, o Brasil caiu muito por conta dos numerosos assassinatos de lésbicas, gays e trans que vem acontecendo cada vez mais. E não se enganem porque ano que vem, com certeza, o Brasil vai cair muito mais. Em média, uma pessoa LGBT é morta por dia no país. E ainda que tenha avançado nas suas políticas públicas a favor da diversidade sexual, o Brasil ficou em 55ª posição no ranking. Sendo que ele só não ficou na posição ainda pior por conta da parada do orgulho LGBT de São Paulo e do apoio ao casamento homoafetivo. Mas o pior país do mundo pra população queer é, sem dúvidas, a República Russa da Chechênia, que acumulou 16 pontos negativos e nenhum positivo, óbvio, por conta da perseguição organizada pelo Estado e também dos assassinatos homossexuais que ocorreram em 2017. Acho que isso não surpreendeu ninguém, né, essa classificação. Esse ano eu fui lá na Rússia, não foi na Chechênia, graças a Deus, mas eu passei lá na Rússia, eu fiz um vídeo lá, e eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição pra se vocês quiserem assistir, como foi o meu dia lá, eu passei o dia inteiro lá. Acompanhando esse ranking, o próximo país do qual devemos fugir é a Somália, seguido de Arábia Saudita e Irã. Em seguida, deve-se evitar o Iêmen e os Emirados Árabes Unidos. Já o Catar, Camarões, Líbia, Malawi e Afeganistão ficaram com 10 pontos negativos. Infelizmente, a próxima colocação do ranking tem 13 países empatados com 9 pontos negativos. São eles Zimbábue, Uganda, Turcomeristão, Tanzânia, Malásia, Egito, Sudão, Suazilândia, Kuwait, Jordânia, Jamaica, Papua Nova Guiné e Guiana. Eu não sei se vocês perceberam, mas foram tantos países empatados com nota baixa que eu tive que falar 24 ao invés de 20. E praticamente todos acabaram sendo da África ou Ásia. A situação não está nada fácil, gente. Então cuidem da sua segurança e fiquem ligados nessa lista antes de sair do seu país. Para facilitar, eu vou deixar o link com a lista completa aqui na descrição para vocês puderem consultar sempre que forem viajar. Façam isso, sério, porque é muito importante para a sua segurança. Então foi isso, eu espero que esse vídeo ajude de alguma forma. E antes de sair, eu vou pedir para vocês me seguirem nos dois Instagrams que estão aqui na tela e também se inscreverem no meu outro canal, que é o Vicky Pequenia Tris. E antes de terminar, eu também queria mandar um beijo para a Karina Xavier, que é uma inscrita aqui do canal. Um beijo, Karina. E um beijo para todos vocês. Até depois de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho